Continuando aqui galera, não encontrei o tatu, o bicho corre para caramba e não encontrei, mas o que que acontece, vou tentar achar alguma coisa para eu comer, que está muito difícil aqui, aqui é muito seco, aqui até o barreiro está secando rápido, rapidamente, vamos aqui que eu vou tentar achar alguma coisa aqui, está muito difícil, até descer aqui, está difícil, já estou totalmente todo com alergia aqui das muriçocas à noite aqui, mesmo com o fogo aceso, a muriçocas está me atacando, está muito difícil, tem uns bichos ali, uns urubus rodando ali, eu acho que tem alguma coisa ali morta recentemente, porque tem muitos urubus, então vou tentar ir lá daqui a pouco, não perca não que eu vou mostrar para vocês o negócio que tem ali ainda, os urubus estão muito arrodinhando ali, dando a volta por cima, deve ter alguma coisa ali morta, que pode servir para mim mesmo fazer alguma coisa, se for algum bicho morto, vou tirar osso, tendões, vou fazer muitas coisas com ele, não sai daí que você vai ver, vamos comigo olha só galera, isso aqui, aqui no nordeste aqui, tem muita gente que conhece, aqui é cajueiro, cajueiro aqui gosta muito da seca, aqui é uma planta da seca mesmo, que não precisa muito de chuva, está no tempo de florar, esse aqui como está muito seco, ele não não florou ainda, mas vai florar aqui, todo ano eu acredito que isso aqui carrega muito de cajueiro, que pena que não está no tempo, mas se eu tivesse chegado no tempo era bom demais, ia ter muito caju, aqui tem muita planta morta também, aqui é um lugar muito seco, e estou perto do meu abrigo também, já está quase à noite também, e é isso aí, vamos continuar esse desafio para ver até onde eu vou, que estou vendo que está muito difícil, porque até agora eu não comi nada, não tem uma planta para você comer, comi aquela base de feijão, é, como é que diz, feijão brabo, mas não gostei, e está difícil, aqui se for fraco, desiste do desafio, beleza, aqui ó, cajueiro aqui, nessa época aqui, é um querido também, um caba cair, vou tentar galera, achar um cipózinho, cipó de cajueiro, que tem muito aqui no nordeste, que é para eu fazer, é, um arapuca, vou acreditar que é uma, alguma cor de cobra, um arapuca para eu tentar pegar algumas asas asas branca que tem por ali, asas branca, perdiz, aqui tem muito, mas, está muito difícil de encontrar o cipó também, como você vê, aqui é um lugar muito seco, ó, aqui é a vida aqui, ó, falando em asa branca, ó, está só agora a asa branca, então é isso aí galera, vamos acompanhar comigo e vamos ver até onde eu vou, pois é galera, olha só o que eu encontrei aqui, ó, isso aqui também, isso aqui serve até para fazer linha de pesca, se o cara for inteligente, como eu estou com um facão, aqui é só abrir aqui, ó, não vai dar uma linha de pesca grande não, mas, cabe encontrar mais aqui, vai dar sim, que isso aqui é muito forte, e, você cortando ela bem certinha no meio, você vai conseguir fazer uma linha de pesca, aqui ó, vou, vou aguentar para eu ir lá na, onde, onde, esses negros, esses urubus estão rodeando aí, que eu acredito que tem alguma coisa lá, como eu já tenho fogo, eu já tenho água, se tiver alguma coisa para comer, eu terei coragem de comer, mesmo que esteja ruim, porque é melhor do que morrer de fome, e a peninha aqui não deu muito bom não, deu muito ressecada, que a cultura aqui está muito castigando, vou continuar aqui, já já mostro mais, aí galera, ó, juntar essas lenhas aqui, ó, vai se ver a fogueira à noite, porque, mesmo com o calor, está muito frio também, aqui nessa região, está frio mesmo, e o cara sem bruxa, sem camisa, sem nada, vai sofrer à noite, além dos insetos, certo? Então, vamos aqui, ó, aqui deve ter uma planta mais seca aqui, isso aqui deve ser o que? Não é cajueiro não, mas aqui é cajueiro, ó, aqui, ó, vou mostrar para vocês, aqui é a flor do cajueiro, ó, aqui, ó, já está florando, mas que pena que não tem fruto nesse tempo, né? Olha só o grande achado que eu encontrei aqui, ó, isso aqui é sinal, que já teve outros sobreviventes por aqui, ó, isso aqui vai me servir, se eu não tiver essa minha, mas como eu já tenho a minha, eu vou deixar aqui, que pode ser que aconteça de uma pessoa também, está na mesma sobrevivência, e encontrar isso aqui, ó, Aqui, galera, a gente encontra muita coisa interessante, ó, Isso aqui é uma pedra, ó, Essa pedra aqui, parece diamante, ó, Aqui, se você não tiver uma faca, você abre um peixe com ela, você trata uma ave com ela, Ela é bem amolada aqui, ó, Aqui, passou, você corta, beleza? É uma coisa que não serve para a gente, mas pode servir para outra pessoa, E é isso aí, vamos continuar, Aqui, vamos estar chegando a noite, eu tenho que jogar mais lenha na fogueira, Para comer, eu posso esquecer, nessa, nesse desafio, que não vou encontrar nada para comer, além daquela, Negócio que está ali, que os urubus estão lá, dando a volta lá, Vou ver se eu tenho coragem de dar uma olhada lá perto, E vocês aguardem aí, que vocês vão ver, E galera, o perigo aqui, ó, Agora aqui é um perigo chamado, aqui, você vem a noite aqui, tentando sobreviver, Às vezes você está tentando caçar um jeito de ter uma sobrevivência adequada, E você acaba se acidentando no lugar desse aqui, ó, Aqui é um lugar onde vai cair, animais, de fazendeiro, que tem muito por aqui, como, Eu acho que tem muita vaca por ali, Que aqui é um lugar particular, E, eu estou aqui mostrando para vocês, E aqui é um perigo danado, Aqui, se eu não tivesse água ali no barrigo que eu encontrei, Eu acredito que aqui eu ia encontrar lá embaixo, Que é muito riacho, E onde tem riacho, sempre tem água, Então é isso aí, Vou agora ver lá o que é que está acontecendo, Lá não tem aqueles uruburá, Ver se tem alguma coisa lá, Alguma caça, Ver se tem até um bicho lá comendo o que tem lá, Que vai dar até para mim aproveitar, Beleza? Vamos comer, que nós vamos ver lá o que é que está acontecendo, Galerinha, O que eu encontrei ali, E se você tiver nojo de ver essas coisas morto, Coisas, Estiver almoçando aí, Comendo alguma coisa, Se você quiser parar o vídeo, Pode parar, Se você não quiser continuar aí, Assistir, Você assiste, Que eu vou mostrar um negócio aqui interessante para você, Eu acho que dá até para eu fazer um banquete, Ou vai me servir para alguma coisa, Vamos comer que vocês vão ver, Olha aí galerinha, O que eu encontrei aqui, Deve ter sido onça, Cobra, Isso aqui eu acredito que é uma vaca, Isso aqui não vai ser útil para nada, Isso aqui está totalmente seco, Agora os caldões, Que tem o couro, Vai me servir para, Para eu fazer, Anzol de pesca, Mas, Está tão perto do meu desafio acabar, Que não vai nem compensar, Eu estar tirando nada aqui, Mas, Essa daqui, Não serve mais para nada, Absoluta para nada, Tem os tendões aqui, Corro duro, É, O negócio aqui está feio, Serve mais para nada, Simplesmente morreu, A rabada está intata, Duro, 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 Isso aqui morreu, Deve ter sido alguma onça, Que comeu, E deixou, Ou caiu, E morreu de doença, Também, Né? Isso aqui é uma vaca, Está aqui do nordeste da Caatinga, Pode ter sido morrida de fome também, Porque aqui, Praticamente, Não tem nada para eles comerem, Caiu no lugar desse aqui, É morto na serra, Como vocês veem, Olha só, Caiu no catreiro aqui, 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 Isso aqui, Saiu aqui, Já era, Então, É isso aí, Lá na vaca, Simplesmente, Era uma vaca morta, Mas, Já estava com mais de 15 dias, Para mim, Comer, Não tinha nada mesmo, Porque, Também, Já estava podre demais, Ali já estava seco, O bicho já tinha comido tudo, Eu acredito, Que foi uma onça, Ou morreu de doença, Ou foi de queda, Eu não sei, É, Mas, No pescoço dela, Estava comido, Então, Pode ter sido onça também, Né? Mas, Aí, Para mim, Não se viu nada, Nem osso, O couro estava muito seco, Precisando de muita água, Para deixar mole, E eu estou aqui, Mostrando para vocês, Se precisasse de pedra, Tinha muito aqui, Olha, Aqui, O carro pode encontrar alguma coisa, Debaixo dessas pedras, Está muito difícil, De eu encontrar, O cipó, Para fazer um arapuca, Para ver se eu tenho a comida, Está difícil demais, Vou aqui, Rando subindo, Comigo aqui, Aqui é muito perigoso, É um precipício, De mais de 200 metros, De altura, É muito alto, Aqui, Bom perigo aqui, Galera, Muito alto, Aqui tem, Para baixo, Tem mais de 200 metros, Eu acredito, É um perigo danado, Vou mostrar aqui, Para vocês, Daqui da parte, Melhorzinha, E com muito cuidado, Para eu não cair, Senão o meu desafio, Acaba em tragédia, Vamos comigo, Vou deixar o facão aqui, Galera, Porque vai que eu caio, Deus o livre, Se eu não morrer da queda, Aí o facão vai me prejudicar, Vou mostrar para vocês aqui, É muito perigoso, Tem que ter muito cuidado, Se der para vir mostrar aqui, Meu cinegrafista está muito com medo, E eu estou aqui com medo, Aqui, Olha aqui galera, Eita, Vem 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 vem, Corre, 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 Ajuda aí, Ajuda aí, Você é doido, Vem, Ai, Ai, Deslizou aqui, Vem,